Glorificado seja o nome e a misericórdia do Senhor para sempre em nossas vidas. Saudações a você que me acompanha nesse quarto dia do Terço da Batalha. E hoje nós estamos pedindo o perdão, a graça de vivê-lo, a reconciliação, a graça de promovê-la. Hoje, dia 3 de dezembro, sábado, pedindo essa graça em nossas vidas, convido você a apresentar as suas intenções. Convido você a pedir ao Senhor, com toda a humildade do seu coração, que o Senhor olhe por você. Que ajude a você a resolver aquelas questões que ainda não estão bem resolvidas na sua vida interior, o seu sentimento. Lembremos-nos que o Senhor nos perdoa e pede que nós também aprendamos a perdoar. Que o Senhor arranque de nós todo e qualquer sentimento ruim que possa estar ou querer estar nos atrapalhando. que nós reconheçamos nossos erros, nossas falhas, nossa arrogância, nossa incapacidade de ter humildade. Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, maduras na fé. Queremos aprender mais convosco, com a vossa palavra. Que nós tenhamos coragem e humildade para perdoar e buscar perdão e reconciliação. Amolecei meu coração, peça isso. Dá-me serenidade diante dos problemas e paz para resolvê-los. Força e coragem, perseverança e determinação para enfrentar as lutas e alcançar vitória. Faça também a sua prece de acordo com a necessidade do seu coração. Faça também a sua prece de acordo com a necessidade do seu coração. Que o Senhor acolha todas essas intenções e aquelas que, mesmo não ditas, o Senhor sabe. Necessidades que nós temos em nossas vidas. Faça comigo o sinal da cruz, iniciando o nosso santo terço da batalha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, e também por todas as intenções e necessidades do povo santo de Deus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por três vezes, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes a vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Belo Amor Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe sua, Mãe nossa Desça sobre você e todos os seus A bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Desejo todo o bem a você Peço a você que não se inscreveu Inscreva-se em nosso canal Me siga aí no Facebook e no Instagram também Curta esse vídeo de hoje, não esqueça Basta apertar aí na mãozinha fazendo assim Curtir Curta mesmo, deixe também o seu comentário Coloque aí o seu pedido de oração A sua intenção Isso é muito importante para que nós possamos interagir Lembre-se de compartilhar essa oração com outras pessoas A oração de hoje, compartilhar com outras pessoas Meu irmão, minha irmã Força, graça, paz, vitórias Saúde no corpo, na alma Para você e para as pessoas por quem você reza Fique em paz Que o Senhor sempre te acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Amém Amém Música Amém.